Olha só, gente, o grupo de repressão ao crime organizado CRECO intensificou aí o trabalho de investigação do roubo de uma aeronave avaliada em mais de 2 milhões de reais aqui na nossa capital Terezinha. Confere agora aí nessa matéria do nosso amigo Tony Silva. Espalha pra geral, Rafael, vai. Uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí estava em diligências pela zona leste da capital quando recebeu um chamado de que um homem estaria realizando manobras perigosas. naquela região e os populares estavam assustados com tudo o que estava acontecendo. Imediatamente a guarnição fez o deslocamento. Mas agora a gente vai colocar a matéria pra você desse roubo dessa aeronave aqui na nossa capital Terezinha. Espalha pra geral, Rafael, vai. Eram por volta de 3 horas da madrugada quando 6 pessoas ainda não identificadas teriam invadido o local, chegaram até a casa onde fica o vigia, a pessoa que inclusive mora lá pra tomar conta do clube. Eles teriam exatamente obrigado o caseiro a levá-los até o hangar onde estava o monomotor e de lá eles teriam trancado o homem, a esposa e os filhos, a esposa inclusive que está gestante, dentro de um quarto. E depois eles saíram, levantaram o voo, até o momento não se sabe o destino da aeronave. Até porque de acordo com informações de pessoas que entendem, esta aeronave é um avião que pode voar em baixa altitude, dificultando assim o trabalho dos radares. Então, não se sabe precisar pra onde este avião teria migrado, teria levantado o voo. Mas há uma suspeita muito grande de que o avião possa estar na região amazônica, e mais precisamente no estado do Tocantins, no Pará, ou qualquer outro estado da nossa federação. As investigações estão por conta do grupo de repressão ao crime organizado, o Greco, e agora é só aguardar o resultado das investigações. Bem, nós tomamos conhecimento, no início ainda da manhã, que seis elementos teriam adentrado ao aeroclube, feito o caseiro de refém, e tão logo que chegou essa informação para o nosso copom, nós encaminhamos uma viatura que foi até o local, verificar a veracidade do fato, foi constatado, a partir desse momento é acionada a polícia judiciária e toda a sua parte técnica para realizar as perícias e o trabalho propriamente dito da polícia judiciária para chegar à autoria e a aerossuidação do fato. A informação que temos é que eles foram todos armados, né, e de forma lenta, trancaram o caseiro com a família num recinto e passaram a fazer a movimentação da aeronave. Possivelmente já tinham informações do local, como funcionava, e já foram direto para fazer esse roubo. Olha, pela ação a gente pode entender que são pessoas com bastante experiência, e com certeza devem ter se utilizado o mínimo possível de conversas, e aprofundar mais ainda, com certeza, os especialistas da nossa Polícia Civil vão fazer e tirar o máximo de detalhes possível. Agora, Coronel, pelos modos como tudo aconteceu, a impressão que passa é que pode ser utilizada essa aeronave para o tráfico de entorpecência? É, é uma aeronave que tem umas características exatamente para isso, fazer uso, fazer decolagens e pouso em locais de fácil, local que pode ser uma fazenda, pode ser uma propriedade. Então a gente percebe que pelo modelo que foi visado, possivelmente para tráfico de drogas. A informação que temos é que o aeronave vai voar em uma altura que é imperceptível para os radares, que com certeza facilita essa questão. Aqui no Piauí mesmo nós já tivemos casos de apreensão de aeronaves realizando esse tipo de crime.